Música Exatamente Gabriel, ontem nós trouxemos ao vivo aqui no Gazeta Alerta as informações preliminares sobre a quarta fase da Operação Tempestade, ela que foi desencadeada ali em quatro municípios aqui da capital lacrana, incluindo o segundo maior que é Cruzeiro do Sul. Mas agora um dia depois de ter passado o alvoroço da operação, onde mais de 80 policiais estavam envolvidos entre policiais do GAECO e também policiais militares, estou ao lado novamente da Tenente Coronel Joquebed, agora que ela vai passar os dados de fato da operação. Tenente Coronel, é preciso um tempo realmente para vocês poderem fazer todo um levantamento, afinal é uma investigação minuciosa, um trabalho minucioso. Mas hoje o que pode se dizer, quais foram os resultados da quarta fase da Operação Tempestade? Bom, finalizada a operação, o resultado foi uma arma apreendida, houve um flagrante com pressão de arma e fogo, foram 17 pessoas presas, os mandados foram cumpridos em Rio Branco, a operação se desencadeou propriamente em Tarauacá, Cruzeiro do Sul também teve alvo, e teve um em Goiás, um alvo em Goiás que deu prisão também. Então, esse é o resultado da operação, da quarta fase da Operação Tempestade. Tenente Coronel, houve as buscas e apreensões chamadas, agora com esse material que vocês têm acesso, a partir de agora, uma investigação continua agora para analisar tudo isso que foi apreendido? Exatamente, o protocolo é o GAECO, no caso, que faz as investigações, a PM entra com serviço de inteligência, com o efetivo para o cumprimento dos mandados, quando a operação é desencadeada, e, naturalmente, o que é arrecadado, o material todo que é arrecadado nessas buscas e nesses mandados de prisão, concomitantes, eles são trabalhados e geram outras operações, normalmente geram outras operações. Ou seja, conforme o tempo passar, é provável que venha mais uma fase da operação. Exatamente, dependendo do que é arrecadado, há uma nova investigação em cima dos dados obtidos e isso gera uma nova fase da operação. Esse momento agora, com essas pessoas presas, é o momento de ouvir eles também em relação ao que eles estão sendo suspeitos de participação? Depende, tudo depende da investigação, dos encaminhamentos. As pessoas podem, novamente, ser ouvidas, elas podem continuar integrando, de alguma forma, sendo elementos da operação. Então, tudo vai depender da investigação. Tenente Coronel, muito obrigado pelas informações. Portanto, esse foi o resultado dessa operação conjunto entre Polícia Militar e GAECO. Com imagens de Maits Oliveira, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta. Com imagens de Maits Oliveira, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.